Ainda não nasceu um amor melhor que você Que me leva ao céu e faz sentir-me segura E está arquivado bem dentro do coração E no paraíso do Adão és o único E as estrelas brilham sobre nós O silêncio rouba a nossa voz É perfeito quando estamos só Eu não sei o que tornou o meu coração assim Mas eu sei que está perfeito Mas eu sei que está perfeito Tu és o único que me faz Perder o equilíbrio pé-pé Eu desejo te revendicar Esse dia é pra nós E desde que eu te conheci O meu amor a crescer a cada instante E as estrelas brilham sobre nós O silêncio rouba a nossa voz É perfeito quando estamos só Eu não sei o que tornou o meu coração assim Mas eu sei que está perfeito Mas eu sei que está perfeito E as estrelas brilham sobre nós O silêncio rouba a nossa voz O silêncio rouba a nossa voz Eu não sei o que tornou o meu coração assim Mas eu sei que está perfeito Mas eu sei que está perfeito Eu não sei que está perfeito Eu não sei o que tornou o meu coração assim Mas eu sei que está perfeito 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 Mas eu sei que está perfeito